Música Estamos retomando, lamento, um pequeno atraso que a gente teve, mas acho compreensível no evento desse porte. Então, estamos dando continuidade agora na parte da tarde, a segunda parte do nosso seminário anual da Comissão de Direito Internacional da UAB Rio de Janeiro. Mais uma vez eu queria agradecer aos alunos, aos profissionais, a todos que vieram aqui, em especial agradecer aos representantes dos consulados estrangeiros que estão nos prestigiando, salvo engano me corrijam, estamos aqui com representantes da República Dominicana, da Itália, não sei se de mais algum, do Canadá, desculpa. Queria agradecer, é muito importante a gente ficar muito feliz com essas parcerias, com os estados estrangeiros, sempre muito importante para as questões de cooperação. Então, agradecer as demais autoridades presentes, fico muito feliz com os meus alunos, mesmo eu reconhecendo que eu brinquei de manhã, que eu fiz um suborno lícito, dei ponto. Mas eu acho que está valendo, como eu falei de manhã, porque hoje sai todo mundo ganhando. Eles vão ter um aprendizado, vão ouvir palestras muito interessantes e vão ficar satisfeitos com o adendo na média, na nota. Então, acho que está valendo. Para essa segunda parte, nós teremos duas mesas. Essa primeira, ela tem um aspecto um pouco híbrido, até porque a gente vai ter a participação de uma professora falando diretamente da Romênia e de uma outra autoridade que não pôde estar presencialmente aqui. E também a palestra do doutor Flávio Amedes, que eu já vou deixar a Tuânia apresentar. Mas eu queria já agradecer também, eu estou muito feliz de estar aqui também, vou pedir licença aos demais para registrar, a presença da professora Daniela Vargas. Eu acho que eu posso dizer uma colega de anos. Eu sou um grande fã da professora Daniela, que é professora da PUC, da minha área de Direito Internacional Privado. E de civil, porque eu costumo dizer a ela que ela congrega uma grande característica, que é juntar o civil e o DIPRI. Que não é, eu diria que não são todos os colegas que fazem e fazem bem. E ela é, até pela formação dela, ela tem esse talento. E eu brinco com ela, eu sou suspeito, porque eu tive o privilégio de tê-la na minha banca de doutorado na UERJ. Então, sou suspeito. Mas fiquei muito feliz, ela está aqui hoje nos prestigiando. Esteve na sessão anterior, com posta de pesquisa de uma aluna sua de iniciação científica, uma autoridade na área há anos, aqui no Rio de Janeiro, em Direito Internacional Privado. E eu agradeço em nome da comissão, tê-la conosco aqui hoje. E também ao professor Flávio Amédio. E queria saudar também a professora Sorina Doroga. Eu gostaria de agradecer ao professor Doroga e me desculpe pela delay que tivemos, porque estávamos seguindo a apresentação de alguns alunos antes de começar. E eu gostaria de realmente agradecer, porque eu sei que está tarde em Timisoara, na România, agora. E muito obrigado pela sua participação. Mutsumesc. Agradecer. É um prazer estar aqui com você, virtualmente. Muito feliz de ver você novamente. A mesma coisa aqui. Obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você gostaria de começar com a apresentação? Bem, podemos ir com a rota regular, ou eu posso começar se você preferir, como você preferir. Se você estiver pronto, eu acho que poderíamos fazer assim. Você gostaria de começar? Não, não. 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 Não. Não, não. 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 on the european continent we have had some remarkable developments in 2024 because we have had several applications submitted in recent years to the european court of human rights which were seeking judgments which were seeking actual judgments against states that are parties to the to the european convention on human rights to find for the court to find violations of different fundamental rights protected under the convention by the fact or through the fact that they have failed to comply with their obligations with their positive obligations to duly protect the environment and to take measures to mitigate the effects of climate change and while in the european court of human rights many of these applications were rejected as being inadmissible mostly for grounds concerning the the failure to comply with the conditions for victim status we have had a remarkable decision in april 2024 which the clima seniorin case which concerns switzerland and where the court has found that um while the individual applications of the persons who had submitted that uh specific um that specific application while the individual applications were declared inadmissible based on the lack of victim status the application which was submitted by the association to which these individuals pertain the foreign clima seniorin and fights um this application was considered to be admissible and the court went to uh great lengths essentially to try to develop its case law on this aspect and to try to address the problems that um that climate emergencies and climate change um entail in in recent years at least and to um pursue its interpretation of the convention as a living instrument this is something that the european court of uh human rights has done in the past in in other fields as well uh but it has taken quite some significant steps uh uh this time um now here and this is why clima seniorinan is 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 a very remarkable decision uh from this perspective and it is also remarkable uh and important significant compared to the decisions that we have seen from other international courts because while for other international courts we have been in the presence of advisory opinions or we will have advisory opinions which of course carry extreme extremely high importance from an interpretative perspective from a persuasive perspective and may give um further grounds to applicants to then try to pursue uh claims in their own states against the states who fail to act uh to take measures to mitigate climate change so these are important the advisory opinions but um the the decisions that we have the decision here that we have in clima in clima seniorinan against with switzerland is one that actually finds that there is a violation of fundamental rights by the swiss state by the swiss state for its failure through its failure to um accomplish uh several to take several measures um which are considered by the court to have been reasonable and within the reach of the state uh to take in order to mitigate the the damaging effects of uh climate change so through this decision um the court essentially has a responsibility to acknowledge that states have a responsibility to take action to combat uh climate change and that this um failure can then be uh considered if there is a failure of reasonable measures that should be taken uh such failure can be considered a violation of um fundamental rights individual fundamental rights and in this uh instance the court discussed article 8 the the rights the private and family life and interpreted it in um in an extensive manner and also article uh 6 the rights to a fair trial under the convention for the state's failure to allow uh sufficient remedies to to engage with the remedies available at national level in order to um to allow the the individuals to bring claims efficient claims uh at the level of the domestic uh procedure procedures available domestic procedures so um this this is um the decision that i think we should be uh perhaps looking at as a guiding um as a guiding point uh in respect of this um um this matter of uh climate change litigation in um human rights courts um because it it raises several um savor several aspects it raises several important issues um because the convention state the states that are parties to the european um convention of uh human rights incorporate generally incorporate the convention into domestic law this means that uh the findings in in climate can then can then be used in domestic proceedings against public authorities and private corporate actors um they they can be invoked then in in domestic proceedings as well in order to um for applicants to seek remedies from the state uh and they have sometimes already in some certain instances they have already done this they have um successfully tried to invoke the the convention to impose uh for instance uh tougher emission reduction targets in netherland in the netherlands um so we have the case of organda that where where the supreme dutch court held that the state had a duty to reduce greenhouse emissions by at least 20 by 2022 and this was also based this was a national decision that was um based on articles 2 and 8 of the convention article 2 dealing with the right to life and article 8 of the european um human rights convention dealing with the rights to private and family life and that there will be um that this decision it is clear that this decision will give rise to um an increased number of um disputes to an increased number of uh rights-based litigation both before the european court of human rights and also before domestic courts who have the latter having the the obligation to apply uh directly the the convention um now of course this um decision has not been um let's say easy to um to digest by by a lot of uh informed parties because um it is one that needs to grapple that needs to engage with various uh competing policy considerations uh it displays actually the reasoning of the court displays its uh awareness uh of the the fact both that it has a role in ensuring that states actually do something about the climate change but also that the court is aware that it should not be necessarily a court and uh it should not be necessarily it to indicate precisely what kind of measures the state should take and it is very careful it walks a very fine line uh being very careful to um not enter into policy issues issues um too much because those are a bit unavoidable with a topic of of this magnitude um but not to be too prescriptive as well um and also the type of standards that the court um imposes on switzerland in respect of the measures that should be taken uh it is a standard that bears into mind the um um the wide margin of appreciation that states have under the the european convention to um act in order to take positive measures to to um to address such challenges um but at the same time it asks the state to adopt adequate measures to protect uh individuals um against the adverse effects of climate climate change ones that are reasonable so um the 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 standard is not a very is not a very strict one it is uh it is one that allows still uh the the states to um it is a minimal minimum standard let's say that allows still the states to use their wide margin of appreciation um and also in respect of remedies we also see this very careful approach of the of the court because it was also more even more minimalist let's say um in respect of remedies um it indicated that a declaratory judgment was at this stage enough um so basically recognizing that switzerland had violated these invoked rights was considered by the court to be sufficient at this stage and um it it um indicated that the proper implementation of the judgment would be up to to switzerland under the supervision of the committee of ministers who the court said are better placed uh to assess the the specific measures that need to be to be taken and uh this is uh important also to to bear in mind because um this decision was issued in the context of uh two more applications having this having been submitted to the court and all three um applications were solved that basically the decision was given on all three um at the same time but the the other two um the karen versus france decision the duarte agostino versus portugal and 32 other states uh the other two applications were considered inadmissible in karen versus france the inadmissibility grounds concerned the fact that the applicant the applicant no no longer had uh no longer had uh connections to to the place in which the harmful consequences um arose and um in in duarte agostino um which was again about uh mitigation of um of um the effects of climate change the court considered that the portuguese um applicants um were within the the article one jurisdiction only of portugal and not of the other uh 32 states which had been brought before the court as as respondents and also it was a pretty clear inadmissibility reason because ground because the applicant had not exhausted any domestic remedies in portugal um which is a precondition for the application to be admissible before the european court um of human rights so these are a bit of some development some developments that um we see in europe on climate change litigation um i think it is important to then observe how these um how these other courts how these other international courts are grappling with the same kind of issues um and how the strategies concerning uh climate change litigation are changing and uh evolving uh themselves worldwide i think there is a lot to be to be to be taken let's say uh from one court to the other and courts actually refer to each other quite frequently and especially on such emerging issues but uh it is um also extremely important for um those interested in bling in bringing claims how these um developments will actually take place whether we will see an even more increasing fragmentation of um of approaches because this is one of the risks that we have several regional courts or several international bodies that are dealing with these issues but that uh of course may take a different approach um from from one case to another and that we have um an increasing uh fragmentation and uh lack of coherent uh approach let's say in um in these matters um i am of course very happy to discuss any further aspects i think um the indication was to be um relatively um relatively brief and since i know that there was also a bit of a delay in uh in restarting the panel i'm i will stop here but i will be happy to to answer any questions thank you very much uh i would like to thank professor doroga once again uh i would just make a brief comment i'm very happy to meet her virtually today here uh she was an excellent hostess i had a uh splendid opportunity to visit romania two years ago she received me with with the staff of the university at the university of timisoara a very interesting city in romania it was really a nice time in a really nice academic experience and i'm really happy to uh have her speaking for you today here about uh an issue uh which is very uh interesting uh contemporary i think and related to her field uh of public international law and i'm really uh glad uh for your presentation especially because i know it's late in romania you're probably uh tired at this time so thank you very much 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 as you say in romania thank you thank you thank you as well uh i'll just uh summarize uh three or four phrases uh what to explain it to some of the students i think the majority of them uh could understand everything but i'll just point uh some points before uh uh giving the the word to our uh to the other guest uh bom é muito brevemente imagino que todos entenderam ou conseguiram ter uma ideia é da apresentação à professora que é professora da universidade michoara na romênia é professora de direito internacional público eu quando a convidei pedir justamente para abordar esse caso que no início do no início né no primeiro semestre eu acompanhei um pouco que foi um caso muito interessante novo na da corte europeia de direitos humanos que de certa forma quebrou um paradigma que já havia a já já tinham ocorrido outros outras tentativas outros casos mas que não tinham tido um grande resultado e foi realmente um caso precursor foi uma primeira condenação diria é grande assim efetiva da corte europeia de direitos humanos para uma questão ambiental na proposta por uma associação então acho que foi muito interessante até porque quebrar um paradigma é eu acho que alguns pontos né aqui a maioria são de alunos né profissionais de direito devem ter percebido né chamando a atenção um pouco para o sistema internacional de direitos humanos é os vários pontos que técnicos que a professora adotou por exemplo condição de admissibilidade é fundamentos jurídicos que foram considerados e o porquê desse caso ter quebrado esse paradigma né ter tido essa admissibilidade que não tinha tido em outros momentos eu achei muito interessante também ela ter tocado uma uma num ponto muito específico do sistema europeu de direitos humanos que a questão da margem de apreciação que isso sistema interamericano a gente não tem assim é com o o mesmo foco daqui é uma espécie de meio termo né é uma média né digamos assim dos do padrão europeu né que os estados têm como é considerar né às vezes até com uma certa é flexibilidade grande eu diria né com relação ao seu direito nacional achei muito interessante também ela tocar na questão das medidas na é que foram consideradas e na nas sanções aplicadas né e acho que vocês conseguiram compreender que o caso ele é muito emblemático né pela inovação mas que foram relativamente leves né de certa forma né houve claro o importante já ter havido né esse reconhecimento mas que houve a de certa forma uma mas não vou dizer condescendência né mas não foram medidas tão pesadas né é e acho que todo mundo entendeu qual o estado ali né envolvido né Suíça né e acho interessante até destacar porque e frisar né a gente tratou aqui da corte europeia de direitos humanos não é o tribunal ligado à união europeia até porque envolve a Suíça né que a gente sabe que não é estado membro da união europeia então é só para dar uma ideia né talvez complementar para alguns alguns dos pontos na que a professora tratou feito isso até pelo adiantado da hora eu ia propor então passar ao professor Flávia médio do ano deixo você com as honras de fazer a apresentação muito obrigado muito professor do roga boa tarde a todos gostaria de agradecer a presença do doutor Flávio doutora Sorina doutora Daniela doutora Roberta que está online não pode estar presente hoje vamos lá agora a gente começa com o doutor Flávio né doutor Flávio ele é presidente da comissão direito ambiental do ABRJ ele é mestre e doutor pela USP em direito ambiental né a pela PUC desculpa PUC São Paulo seja bem-vindo professor Flávio tem a palavra boa tarde a todos e a todas uma satisfação estar aqui né com vocês é quero agradecer o convite do doutor Carlos Nicodemos é saudar doutor Marcos Vinícius Toz aí a pela satisfação de estar aqui de novo ao seu lado falar sobre o tema que nos é tão caro que é o direito ambiental né saudar doutora Tuane a satisfação aqui já em outras oportunidades tivemos juntos também e a doutora Daniela Vargas aqui encontro aqui com múltiplas ligações né doutora Daniela além de sermos o dia da PUC da PUC é só daqui do Rio eu na verdade eu não não eu no particular de São Paulo até hoje então uma satisfação é estar aqui nessa mesa e e e e e com atrevimento enorme né porque os meus conhecimentos de direito internacional público são não vim aqui falar sobre direito internacional e seria um atrevimento eu falar sobre direito internacional público diante de pessoas tão gabaritadas no tema. Mas venho falar um pouco, nesses meus 15 minutos que me foram concedidos, sobre esse que é a questão mais candente hoje em dia, e que talvez eu diria que é o único direito, a única disciplina do direito ambiental que tem uma relevância internacional tão grande, que é o direito do clima. A gente pensar, não só pelo fato de que nós, foi aqui na Rio 92 que foi gestada a Convenção Quadro do Clima, quer dizer, somos pais do direito climático, de certo modo, na Rio Mais 20 nós tivemos, nós que eu digo, o Rio de Janeiro e a OAB em particular, tanto na Eco 92, a gente não estava na militância, eu não estava na militância, a OAB, mas na Rio Mais 20 nós tivemos oportunidade de transformar esse auditório aqui em território da Cúpula dos Povos. Então, estamos aí com a certeza de que as convenções, que a luta internacional é fundamental em tratar da questão de um ponto que afeta a todos, que são os gases de efeito estufa afetando a vida no planeta, de forma como tem afetado. Eu costumo dizer, se efetivamente nós temos um quadro de poluição sonora, a poluição sonora não afeta, que era um problema, eu vou recorrer à doutora Daniela, na nossa época a gente estudava direito civil, era um problema de vizinhança, né doutora Daniela, e passou a ser um problema ambiental, a questão do ruído deixou de ser tema de transação entre vizinhos para virar um problema de direito difuso, quer dizer, o barulho entre vizinhos, o conceito de vizinhança adquiriu um aspecto ambiental, e essa é uma lição do direito brasileiro para o mundo, você vai na Europa, você vai lá em Portugal, Espanha, a gente viaja, tudo faz, congresso, o direito brasileiro, a ideia nossa de direito ambiental, do bem ambiental como um bem difuso, não encontra similar em termos de nenhum país no mundo, assim, temos na sofisticação do direito, idem na questão climática, idem, e aí eu vou tocar num ponto que me parece importante, na questão de desastres ambientais, tá, porque a disciplina, a gente falar direito do clima, o clima, quando você tem uma tragédia climática, você tem um desastre, mas quando você tem um desastre ambiental, não necessariamente ele é climático, nós vivemos aqui, recentemente, com a pandemia, com a Covid-19, um desastre ambiental sem precedentes, um desastre biológico, que demonstrou como estamos despreparados para enfrentar situações de emergência, e tivemos que enfrentar, e quem enfrentou foi o Poder Judiciário Brasileiro, como enfrenta habitualmente. Eu vou pedir licença para recorrer aqui a uma decisão muito interessante, recente, do Supremo Tribunal Federal, em que é uma DPF, eu vou citar o número aqui, é uma ADI 6148, de relatoria inicial, que acabou sendo o relator, foi o ministro André Mendonça, mas o tema era muito interessante. O Brasil regula os critérios para mensuração de poluição através de resoluções do Conselho de Meio Ambiente. O Conselho de Meio Ambiente é um órgão do Ministério do Meio Ambiente, um órgão do Poder Executivo. Então, a definição de poluição está lá na 6938, que é a lei que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente, e o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, vai lá definir. Então, ele vai lá, através de resolução, define o que é a poluição sonora, define o que é a poluição do solo, define o que é a poluição hídrica, define o que é a poluição atmosférica. E essa ação é muito interessante, que não me lembro qual foi o Partido Político, que entrou dizendo o seguinte, olha, o nosso critério para mensurar a poluição atmosférica, ele está muito aquém do que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, adota como critério, que são critérios muito mais rígidos. Então, a gente está, nossos critérios são frouxos. E pedia que o Supremo Tribunal Federal adotasse, modificasse a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente para adotar critérios em consonância com aqueles fixados pela Organização Mundial de Saúde. O que decidiu o Supremo? Quer dizer, a ministra Carmen Lúcia jogava procedente para reconhecer a inconstitucionalidade e mandava o Conama adotar lá em 12 meses os critérios segundo a OMS. E o voto final julgou, reconheceu que a resolução era constitucional, com o princípio de que não poderia o Poder Judiciário intervir de forma como se pretendia no Poder Executivo, todavia reconheceu que os critérios estavam em desacordo com padrões ambientais reconhecidos internacionalmente, mandando o quê? O Conama, em 24 meses, editasse uma nova resolução, observando os critérios da OMS. Isso é muito complexo, gente. É bom a gente... Vale a pena dar uma lida no acordo, porque não é simplesmente adota o critério. Não. Essas normas técnicas do Conama são cercadas de tecnicismos, de variáveis, etc., que realmente fica difícil, por exemplo, um órgão judicante, elaborar com a minúcia e uma decisão que simplesmente mandasse adotar poderia trazer problemas em termos até de uma série de questões de particularidades locais, enfim, que são usualmente consideradas nessas resoluções. E, portanto, essa decisão veio a lume, trazer essa variável que diz respeito ao nosso tema. Quer dizer, a gente está, no Brasil, constantemente trabalhando com a questão do controle das mudanças climáticas. Nós temos, como eu disse, nós temos uma política nacional de mudanças climáticas, que é uma lei espetacular. Nós temos, no Estado do Rio, uma lei de mudanças climáticas de 2009, logo em seguida, 2010, desculpa, logo em seguida, a edição da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Nós revisamos essa lei no Estado do Rio de Janeiro, em 2020, para considerar vários aspectos que me pare... E aí, a tônica da minha fala aqui, porque as mudanças climáticas é um tema muito sedutor, em termos do direito, porque afeta a vida de todos no planeta. E é inegável que, cada dia mais, por força dos gases de efeito estufa, estaremos sendo submetidos a períodos de secas cada vez mais prolongadas e períodos de chuvas ou de acerramento de chuvas de alta densidade pluviométrica, cada dia maiores. Não precisa recorrer a muitos exemplos para a gente falar de municípios no Brasil que ficaram sem chuvas há mais de 100 dias, mais de mil municípios no Brasil inteiro, por conta das secas, com queimadas gravíssimas, com consequências brutais. Então, nós temos o Brasil realmente... Então, o que eu ia dizer é o seguinte, o tema realmente nos motiva uma reflexão maior. Mas aí, é o que eu digo, a gente tem que ter muito cuidado com o tema, porque é a importância das discussões e das arenas políticas, da atuação da academia, porque nós temos que transformar isso em realidade, em luta pela defesa das mudanças climáticas. E a luta, ela se traduz num esforço permanente nesse combate, que não é só as não-emissões. É tudo que vem previsto na legislação brasileira como medidas que podem servir, tanto para mitigar as mudanças climáticas, ou seja, trabalhar no nível da prevenção, como trabalhar no nível da adaptação. A nossa lei de 2020, aqui do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, traz itens específicos sobre temas em que o Rio emite muito. transporte, por exemplo, transporte público, energia, resíduos sólidos. Em relação às emissões, a nossa lei estadual, ela traz uma coisa interessantíssima, que são os cadastros dos grandes emissores. A importância, e você tem um cadastramento em nível estadual, de quem emite mais gases de efeito estufa. E mais, esses grandes emissores serem obrigados a fazer o inventário das suas emissões. Que é uma forma de que é da gente controlar, porque senão parece que fica num discurso que às vezes a gente... Então, traduzir isso em ações concretas que incorporem medidas administrativas, cotidianas, não só para evitar, como para exigir dos governantes também efeitos de adaptação, me parecem sérios. Eu vou falar um pouquinho da questão das adaptações mais um pouquinho adiante, brevemente ainda aqui, brevemente, mas vou falar um pouquinho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. termos uma legislação, termos normas internacionais, que temos, o Brasil vai lá, adotou a Convenção Clima, como a lei de biodiversidade. Então, a gente entender que a questão, o direito do clima é um direito que não é um direito autônomo, mas um direito que permeia, uma disciplina do direito ambiental que permeia todas as outras disciplinas, então, e que envolve, por exemplo, o plantio de árvores, obrigações previstas na lei florestal, obrigações previstas na lei da Mata Atlântica, obrigações previstas, por exemplo, numa lei ambiental, que a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que manda emitir menos, que manda trabalhar com transporte de alta densidade, de combate ao transporte individual, tem nada a ver com adotar carro elétrico, porque a gente não adianta ficar comprando carro elétrico se a gente abastece o carro elétrico com energia que vem de térmica. Não adianta a gente ficar comprando carro elétrico e depois a gente não sabe o que vai fazer com a bateria. Se a gente tira, estagna as nossas reservas mundiais de lítio, metal nobre e fundamental, por exemplo, para a gente poder se comunicar através do celular, eu até acostumo brincar, daqui a pouco a gente tem que escolher se a gente vai andar de carro elétrico ou se a gente vai falar do celular, porque não tem bateria, não tem lítio para tudo isso no mundo. Se tem, eu tenho as minhas dúvidas, mas, enfim, são temas. A questão... São problemas sérios que a gente trata e que a gente não pensa, por exemplo. isenção para carro elétrico, mas a Política Nacional de Resídução de Mobilidade Urbana diz que o transporte individual não pode ser priorizado. E aí? A gente está sendo ambientalmente correto? É claro que... Ah, não, mas não emite... Não emite em termos. Não emite-se enquanto a gente tiver água para produzir energia hídrica, enquanto a gente tiver vento para produzir vento, enquanto a gente tiver sol para produzir energia fotovoltaica, ou enquanto a gente tiver urânio para produzir energia nuclear. Do contrário, vai produzir gases de efeito estufa. Mas o que eu quero dizer é, só traçando aqui umas pequenas polêmicas, é que nós temos que ter, no Brasil, e nós avançamos significativamente, isso me parece a grande arena, políticas que deem concretude às questões climáticas de uma forma radical. Me preocupa um pouco que tenhamos sete municípios no Brasil que tenham políticas municipais de mudanças climáticas. Quando a gente tem aí... Quando os instrumentos para controlar emissões, me parecem, eles devem estar conectados, por exemplo, com licenciamento ambiental. O sujeito que não emite de acordo com a lei, ele vai lá e não consegue a licença ambiental. Me parece ser um mecanismo de coerção muito grande, onde você estabelece um controle da atividade produtiva, controle completamente ilícito, porque como é que você vai desenvolver uma atividade se ela não está em conformidade com aquilo que a gente... que é mais essencial, que é a emissão de gases de efeito estufa. E, então, me parece que há um grande esforço deve ser feito nesse sentido, na edição de políticas estaduais e municipais, indo de acordo com a política nacional, indo de acordo com a Convenção Quadro. O Brasil faz o seu dever de casa. O Poder Judiciário está fazendo o seu dever de casa. Nós, aqui no Rio de Janeiro, nós fomos e somos um grande laboratório de tragédias climáticas. A gente ficou espantado com a tragédia do Rio Grande do Sul, onde morreram cento e poucas pessoas, era uma tragédia com viés, com consequências econômicas enormes. Mas eu queria lembrar que, na tragédia da Serra, aqui em 2010, em um só dia morreram mil pessoas. A tragédia é que não tem nada de natural. Nenhuma tragédia ambiental é natural. A tragédia natural das mudanças climáticas, ela traz no seu DNA a vulnerabilidade e a ação humana. É por isso que morre gente. E, em geral, morrem os vulneráveis. Não é democrático, como se imagina. Então, essa questão da prevenção, ela é fundamental. Qualificar os órgãos, o poder público, os órgãos do poder legislativo na elaboração de leis. Aliás, leis eu acho que não precisamos mais, mas, em nível municipal, precisamos. Qualificar os órgãos do poder executivo no sentido de vislumbrar a variável climática em toda a sua extensão, que não é só emissões. A gente tem que trabalhar com... A própria lei do clima, ela traz a questão de... Ela se relaciona... Ela traz com a questão da segurança hídrica, trabalha com a questão do direito das árvores. Ela traz, assim, a preocupação, porque tudo tem a ver com o clima, trabalhar a questão do poder judiciário, na sua atuação, no sentido de responsabilizar aquele que não... E, principalmente, responsabilizar governantes, que inobservam medidas de controle geológico, medidas de segurança para a ocupação de áreas, medidas no tocante ao planejamento urbano adequado, que concilie o direito à moradia com o direito à preservação, enfim. Então, é uma questão central e, sobretudo, me parece uma questão importantíssima, com a qual eu caminho aqui para a minha... Eu ainda tenho um tempinho, não tem? É... Dois minutos. Dois minutos. Então, eu vou tentar... A questão das medidas de adaptação, gente. Sempre que eu ouço falar em mudanças climáticas, eu lembro daquela história do cartão de crédito. O sujeito gasta, usa o cartão de crédito, aí chega no dia do vencimento. Nossa, gastei tanto! Fica surpreso com a... Todo mundo sabe que vai ter tragédia. O nível de pluviometro, por exemplo, da região serrana, no recente verão e, em um dia, chovia, acho que foram 500, 500, eu não guardo os números, mas nessa ordem de grandeza, de 500 a... E, quando teve a tragédia climática, chove 700 e a gente acha normal isso. Entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, nós temos, efetivamente, esse agravamento da situação climática é uma realidade. Não adianta achar que vai resolver a questão climática com discursos, leis. Ela se fará cada dia mais presente no cotidiano das cidades litorâneas e serranas. Onde tiver, onde nós... No Rio de Janeiro é especialmente preocupante, porque nós temos, nós vivemos na... Nós temos as nossas montanhas aí. Então, são montanhas com nível de instabilidade geológica muito grande. Então, tanto é que vocês pegarem a tragédia em Teresópolis, na região serrana, de 2010, vocês vão ver que a área que caiu não tinha ocupação. Não tinha. Ah, foi o homem que ocupou? Não foi. Foram áreas, mas porque choveu muito. Choveu acima do permitido. A água desceu, aí sim, aí na hora de descer a ocupação de margem de Rio, aí sai levando tudo pela frente, sai carregando por conta da ocupação desordenada. Mas, então, isso é inevitável. A gente vive num Estado, e a realidade brasileira não é diferente. Então, o que ocorre? Nós temos que estar preparados, As políticas públicas têm que estar vocacionadas para políticas de adaptação. As políticas de adaptação dizem respeito a critérios de ordenamento urbano, de como vamos ocupar áreas sensíveis, dizem respeito a medidas de trabalhar com o que a gente chama de infraestrutura verde, porque a infraestrutura verde, ela equilibra o clima em vários sentidos, ela protege margem de rio, etc., trabalhar com infraestrutura cinza, que é detectar em cidades como podemos fazer para conter o avanço do mar, em algumas situações onde ele se fará necessário. Isso é... Ah, parece delírio. Não é delírio. Isso a gente... A academia já estuda, já fala, por exemplo, Santos é uma cidade que tem tábua de marés desde a década de 50, e eles estão lá estudando como é que o mar cresce, como é que... onde cresce, onde não cresce. Eu tive... tivemos um evento na EMEG semana passada sobre catástrofes climáticas, exatamente esse o termo, e... E o avanço do mar na região do Norte Fluminense, lá em Atafona, que engoliu 500 casas, era algo completamente situado dentro do que se poderia ter previsto. Por quê? Porque simplesmente tiraram três quartos das águas do rio Paraíba, e esses três quartos foram dirigidos ou para hidrelétricas ou para o Paraíba do Sul, para abastecer o Rio de Janeiro, com as águas do Paraíba do Sul, drenando o Paraíba do Sul para o Ubandu. Então, o avanço do mar, ele é... Então, metade do Paraíba do Sul está ali salinizado por causa da influência das marés, e aquele equilíbrio que ocorria por causa da vazão do rio, claro que se dissipa na medida em que você tira três quartos de água desse rio. Então, nós temos aí que planejar, não se pode dizer que isso seja de desconhecimento. Hoje em dia, temos obrigações de qualquer intervenção que formos realizar em bens ambientais, isso está completamente contingenciado, isso está mensurado, e não ser permitido caso essa intervenção vá causar um desequilíbrio de tal grandeza. Então, era essa a minha... Já que o convite foi para um debate, eu espero ter trazido alguns elementos aí a incitá-los na perspectiva da grandeza do nosso direito, da lição de casa que o Brasil sempre faz, em termos de legislação, nós temos aí, sem sombra de dúvida, uma das legislações mais avançadas do mundo, agora nos falta aí muito esforço e muito zelo, porque da mesma forma que nós temos uma das melhores legislações do mundo, um modelo jurídico de gestão de bem ambiental mais sofisticado, nós temos um tesouro, que são as riquezas naturais do Brasil, em termos de água, de biodiversidade, um tesouro, que aí vou fazer outra provocação, em termos de direito internacional, todos querem, todos dizem que temos que preservar e querem dizer como nós vamos preservar, mas tem um negócio chamado soberania, que quem tem que dizer somos nós, e o Brasil faz isso muito bem, eu tenho certeza que os senhores serão agentes, todos nós somos agentes de defesa desse imenso patrimônio, que sem sombra de dúvida é um patrimônio da humanidade, mas que nós temos feito o dever de casa e mostrando como fazer da melhor forma, mas é um esforço grande, e um esforço de construção jurídica e política permanente. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada pela exposição, doutor Flávio. Vamos agora dar continuidade à nossa mesa. Gostaria de chamar a doutora Roberta Lima, ela é pesquisadora em estágio doutoral, mestre e também doutora em sociologia e direito pela UF. Seja bem-vinda, doutora Roberta. Boa tarde, todos me veem, me ouvem bem? Como está a transmissão? Está ótimo, perfeito, obrigada. Perfeito, então. Pessoal, muito obrigada pelo convite, peço escusas por não ter podido estar aí presencialmente, me preparei para estar aí presencialmente, eu tive uma lesão semana passada na panturrilha, e ela está me incomodando um pouco, então eu já estava no Rio, mas tive que voltar para casa, sou aqui de Niterói, então pedi essa gentileza de poder falar com vocês ao vivo, ainda que seja na modalidade online. Então, muito obrigada pelo convite, pela possibilidade de falar dessa forma remota. E para o nosso painel, aproveitando também um pouco da minha formação, que é jurídica, mas ela é extremamente interdisciplinar, multidisciplinar, eu pensei em alguns temas, alguns tópicos para a gente falar, e quando a gente trata de mudanças climáticas e catástrofes ambientais, acredito que o enfrentamento disso, ele tem que ser sistêmico, até porque a compreensão do que seja o dano climático, é uma compreensão de que é um dano que afeta o sistema climático, esse é um dos conceitos que são trazidos quando a gente fala de dano climático, e também interdisciplinar, não adianta, é importante a regulação, é importante a atuação dos tribunais, nós temos legislações avançadas, nacionais, internacionalmente, mas precisamos também discutir esse tema da maneira mais ampla e interdisciplinar possível, se a gente realmente quiser trazer um enfrentamento mais robusto. E aí eu separei algumas questões aqui para tratar com vocês, exatamente por conta da minha formação, que é em Sociologia e Direito, e que também agora compreende, um pós-doutoramento na comunicação, trabalhando com desinformação climática, desinformação ambiental, então vou trazer um pouco de cada, também dessa minha trajetória. Então, primeiro de tudo, a gente precisa compreender que quando a gente fala de mudanças climáticas e catástrofes ambientais, a gente está falando desses danos transfronteriços e danos transgeracionais. Então, eu tenho um marcador aqui de território e um marcador de tempo. Os prolongamentos dos efeitos nocivos das mudanças climáticas e as suas consequências em catástrofes, tragédias ou crimes ambientais, ainda que sejam culposos, ou, enfim, com algum tipo de dolo, que a gente não vai se estender, que a gente não está falando da questão penal, esses prolongamentos têm efeitos nocivos. Então, se a gente está falando também aqui em direito internacional, é muito importante que a gente vislumbre isso, essa dimensão territorial. E essa dimensão territorial que é transfronteriça. Então, não tem como, muitas vezes, dentro da nossa formação, inclusive, muito dogmática, é comum a gente departamentalizar tanto conhecimento como direito. E quando nós enfrentamos temas como esse que nós estamos falando nessa tarde, eu tenho que pensar que um enchente, um incêndio florestal, um furacão, ele vai afetar uma determinada região, evidentemente, com muito mais vigor, mas ele tem efeitos sobre o resto do planeta. Seja a função da Amazônia, não como o pulmão do mundo, como se costuma colocar, mas como um elemento regulador do clima, como um local de guarda de biodiversidade, como você também tem as monções no Sahara, ou seja, está tudo muito interligado. E a gente tem que pensar o quê? Que isso não acontece de maneira única, de maneira sozinha, e não tem como simplesmente um país falar eu faço o que quero no meu território. Então, a cooperação internacional, esse olhar transfronteriço, ele é essencial. dentro da compreensão também, desde quando a gente estuda direito internacional, mas também quando a gente pensa a questão das mudanças climáticas e dos danos ambientais. Outro ponto também, muitas vezes, é a questão da discussão dessas responsabilidades, que são transgeracionais, que são transfronteriças. Como é que eu vou fazer isso? Essa semana, um caso que está muito em voga, e está muito na mídia, exatamente o julgamento que está acontecendo em Londres, que envolve Brumadinho, a Vale, a BHP Billiton. A Vale, na verdade, conseguiu se retirar da ação, mas são condenações de um valor alto e que mexem exatamente com esse olhar, com essa perspectiva, onde as empresas estão sendo processadas nos seus países de origem. E aí tem toda uma discussão também que não cabe aqui nos nossos 15 minutos, mas que é importante a gente pensar nesse estender transfronteriço dos danos ambientais, inclusive em relação à responsabilidade, à responsabilização das questões jurídicas. E os efeitos transgeracionais. Qualquer dano ambiental, qualquer dano climático, inclusive a questão climática, ela afeta muito mais os mais jovens, os que já estão nascidos, e os que ainda vão nascer. A nossa Constituição Federal fala que é dever da gente preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Nós codificamos as futuras gerações, nós falamos em solidariedade intergeracional. Ao mesmo tempo, muitas vezes, essa tutela e essa clareza do dano ambiental, da mudança climática, do efeito do desastre ambiental sobre as futuras gerações, ele não fica tão claro. Às vezes fica mais claro em relação a algumas contaminações químicas. Na tese, eu estudei muito sobre contaminação de agrotóxicos. Então, é muito mais fácil hoje a gente ter dados que mostram determinadas localidades onde você pulveriza agrotóxicos com intensidade, você tem o quê? Uma série de sequelas sobre a população, sobre os bebês que vão nascendo, sobre desenvolvimento cognitivo, etc. Muitas vezes, em relação à questão climática, isso não está tão claro. Então, é muito importante esse primeiro marcado. É a primeira coisa que eu chamo a atenção. O aspecto transfronteiriço e o aspecto transgeracional das mudanças climáticas, das catástrofes ambientais e seus consequentes danos, efeitos permanentes e nocivos. Outro ponto que eu quero chamar a atenção também de forma muito breve, mas que é importante que a gente compreenda, é o do racismo ambiental e climático ou da injustiça ambiental e climática. Quando nós falamos, muitas vezes, e aí é um conceito também grande, o termo racismo ambiental, ele nasce na década de 80 nos Estados Unidos, então ele não é uma invenção das redes sociais ou da militância, isso é muito importante de deixar claro. Quando eu fui estudar na UF em 2014, eu fui por conta do tema da justiça ambiental, ele é trazido para o Brasil através da professora Selene Herculano, professor Wilson Madeira, que trazem Robert Bullard dos Estados Unidos, mas é um histórico da década de 80, lá nos Estados Unidos, que chega aqui mais ou menos em 90, 2000, que é exatamente você olhar exatamente essas contaminações ambientais de forma inicial e verificar que elas não afetam a todos de forma igual. Não há uma proporcionalidade. Quando nós falamos, muitas vezes, das catástrofes ambientais, as pessoas costumam utilizar aquela frase de que estamos todos no mesmo mar ou estamos todos no mesmo barco. Não, a gente pode até estar no mesmo mar, mas eu sempre costumo lembrar que tem gente que está de arte, tem gente que está de barquinho, tem gente que o barquinho é de papel, tem gente que está com um pedaço de madeira e tem gente que está tentando nadar. E tem gente que nem sabe nadar, então não tem como se defender de forma alguma. Então, quando a gente levanta também a questão das mudanças climáticas e das catástrofes, é preciso que a gente tenha esse olhar sistêmico e interdisciplinar para grupos sociais que são historicamente mais vulnerabilizados. E normalmente são crianças, mulheres, pessoas racializadas, povos e comunidades tradicionais, populações indígenas. O norte agora, já foi falado aqui na fala anterior, que vários municípios do Brasil estão sem chuva há muito tempo. O norte do país, ele está passando por uma situação extremamente calamitosa. E é muito interessante que existe até uma campanha nas mídias agora que é o hashtag O Norte Existe. Porque talvez, se essa seca fosse no sul, no sudeste, assim como foi a enchente no Rio Grande do Sul, e aqui a gente não quer fazer uma competição do que é pior, de que catástrofe é pior, que tragédia é pior. Pelo contrário, é que muitas vezes, historicamente, socialmente, nós estamos também acostumados a olhar para determinadas regiões e nos identificarmos mais com elas. O norte, muitas vezes, do nosso país, a região amazônica, ela é muito mais invisibilizada. Talvez pela população que seja predominante lá, talvez pela localização geográfica, a gente não vai discutir esses elementos aqui. Mas é importante a gente olhar também para isso. Os rios estão secos, a forma das pessoas se alimentarem nesses locais está comprometida. Boa parte do transporte que é via rios, ele está comprometido. Então, quer dizer, o alimento não consegue chegar, muitas coisas não conseguem chegar e a gente, muitas vezes, não trata com a urgência que se tratou, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul. Será que não é tão alarmante? Não tenho certeza, mas é algo para a gente pensar e também pensar sobre esse viés das desigualdades, das desproporcionalidades. Quando você fala da distribuição dos impactos ambientais, eu tenho populações que são historicamente marginalizadas, tenho pessoas que vão estar mais expostas, que não terão como se defender da mesma forma. Então, é importante também que o nosso olhar jurídico seja perpassado por esse olhar da justiça ambiental, dessa desproporcionalidade. E isso aí é algo que ainda faz muita falta também dentro da nossa formação, dentro da nossa forma de compreender o fenômeno. Então, é muito importante que a gente faça essa conexão com a justiça climática e se discutir o papel da justiça climática como uma forma de garantir a luta contra as mudanças climáticas, incluindo todas as vozes, inclusive na hora de legislar, inclusive na hora de regular. É muito importante isso também. E aí eu trago também outro ponto, agora pegando um pedacinho do que eu tenho estudado ali na comunicação, que são as desinformações e as fake news em catástrofes ambientais. E aí a gente pode pegar o próprio exemplo do Rio Grande do Sul, quando aconteceu a enchente do ano passado e a desse ano, as teorias que aparecem são das mais talvez estapafúrdias para a gente. Mas, dependendo do canal por onde as pessoas se comunicam, é aquilo que elas acreditam. Então, tem pessoas que acreditam que são as antenas, as antenas Harp, são a China que tem um equipamento que pode fazer chover mais forte. Enfim, você tem tantas teorias hoje que ao mesmo tempo que a gente tem um problema sistêmico, multidisciplinar, que carece de enfrentamento nas mais variadas áreas, você não tem o quê? Clareza de informação para as pessoas. Então, é muito fácil, infelizmente, a gente encontrar negacionistas, inclusive no meio jurídico, porque às vezes a pessoa se alimenta daquilo. O próprio furacão Milton, que passou pela Flórida agora há pouco tempo, é muito interessante que tem vídeos das pessoas falando que o marido da Kamala Harris é que provocou aquele aumento, porque era interessante por conta do ponto de vista eleitoral, enfim, a pessoa sustenta todo um discurso sobre isso e fala que a Alexa conta já quantos mortos teria pelo furacão Milton, ou seja, são coisas que são compartilhadas nas redes sociais porque as pessoas querem acreditar nisso, como algumas acreditam na terra plana, como algumas negam mudanças climáticas, a gente está partindo aqui da premissa na nossa fala que mudanças climáticas existem, mas muitas pessoas não acreditam nisso. A gente está lidando também com o momento do Brasil e do planeta de negacionismo, de fake news, de desinformação como método também de... de... como é que eu vou colocar? Agora me fugiu o termo, de se abalar a democracia, porque você pode abalar a democracia com fake news, desinformação, abalo conhecimento, você foge a mente e tudo mais. Então, quando a gente fala também de mudanças climáticas e catástrofes ambientais, a gente não pode deixar de olhar para o elemento da desinformação. e o nosso judiciário também tem se debruçado sobre isso. Tivemos uma decisão recente de condenação, inclusive, em relação à Fundação Renova, que estava usando valores ali da fundação... dos taques ali, de Brumadinho, para pagar influencers e para se autopromover como uma empresa sustentável. Então, assim, a desinformação e o direito, eles também precisam dialogar. Para finalizar aqui, também, quando a gente fala de mudanças climáticas, catástrofes ambientais e faz essa... essa quantificação, essa conceituação, primeiro, do que é o dano climático e a sua quantificação, é interessante a gente falar do protocolo para julgamento de ações ambientais, que saiu esse ano, de 2024, que realmente ele traz quantificações específicas, ele traz a valoração de alguns danos climáticos, ele mede, inclusive, através da alteração de estoque de carbono, tem uma nota técnica, por exemplo, do Ministério Público do Estado da Bahia, que fala da precificação dos serviços ecossistêmicos, então, existe também o elemento financeiro, econômico e do litígio que envolvem essas questões e que o nosso CNJ também já está atento. A própria litigância climática, que foi falado ali no começo pela professora da Romênia, enfim, então, não vou entrar muito na questão da litigância climática, porque eu vi que vocês já passaram em uma mesa sobre isso, foi falado também pela primeira professora, então, os principais pontos que eu queria trazer para o nosso debate também, meus 15 minutos chegaram aqui, é sobre os danos transfronteiriços e transgeracionais dos danos e das mudanças climáticas e dos impactos ambientais, o racismo ambiental e climático e suas variantes de justiça ambiental, injustiça climática e também o poder da desinformação e das fake news em situações tanto de mudanças climáticas como de catástrofes ambientais. Então, seria essa a minha contribuição, muito obrigada pelo convite, espero que tenha ficado claro também e que a transmissão não tenha falhado. foi ótimo, doutora Roberta. Muito obrigada pela exposição, passo a palavra agora ao doutor Marcos. Queria mais uma vez agradecer aos três palestrantes pelas brilhantes apresentações. Eu gostaria de agradecer a todos os três apresentadores por suas apresentações que foram ótimas. E vou então para concluirmos na qualidade de mediadora numa mediação breve passar a palavra à professora Daniela e felizmente a gente vai cortar as perguntas pela programação do horário. A gente pede desculpas, mas se alguém até tiver alguma dúvida ou quiser talvez tirar alguma dúvida com algum palestrante a gente pede talvez ou para abordar em particular ou talvez para encaminhar por e-mail a comissão e a gente vai passar. A gente tenta às vezes seguir um horário fazer uma organização mas às vezes tem algumas coisas que escapam e a gente também não quer às vezes sacrificar um pouco a questão do conteúdo das apresentações. Então, para concluir, eu passo a nossa mediadora na professora Daniela Vargas. Obrigado. Obrigada. Eu queria agradecer ao professor Marcos Vinícius esse convite, saudar também o professor Flávio e dizer que foram muito interessantes nas diferentes apresentações e como elas têm um elo condutor que são os casos internacionais e transfronteiriços. A importância da gente olhar não somente os tribunais locais mas também os tribunais internacionais e nos colocar no radar da gente estar acompanhando esse caso muito interessante lá de Mariana Brumadinho. muito interessante esse caso que está acontecendo na Inglaterra. A gente tem uma questão de jurisdição interessante do ponto de vista do direito internacional e privado e tem uma questão interessante do ponto de vista da litigância climática. Achei muito interessante também essa colocação da questão do desastre ambiental e o desastre climático. Então, a gente tem um desastre ambiental mas não necessariamente climático. então, por exemplo, o caso da queda das barreiras Brumadinho não foi um desastre climático foi um desastre ambiental. O Rio Grande do Sul a gente pode dizer que é um desastre um desastre climático como também esses furacões que estão acontecendo está chovendo no Saara o sul da França está alagado. Então, essas mudanças climáticas aceleradas que a gente tem que estar preparado para isso. me parece que aqui nessa comissão de direito internacional a gente mostra essa transdisciplinariedade entre direito ambiental e o direito internacional público e privado porque aí a gente tem as obrigações internacionais das convenções quadro de mudanças climáticas a gente tem as questões de direito internacional privado de jurisdição e eventualmente até de efetividade se falou também nos tribunais internacionais de defesa dos direitos humanos tanto no âmbito regional quanto no âmbito da Corte Internacional de Justiça então acho que foi muito rica essa exposição dos três palestrantes que mostraram diferentes aspectos unidos por essa por essa questão comum aí dos problemas que nos afligem então muito obrigada e parabéns de novo bom acho que com isso podemos encerrar na penúltima mesa e passar para a última mesa acho que com você não é isso? não, com a doutora Ana Lopes Larissa e Viviane não, eu sei que são outros convidados estava na dúvida se você continuaria também se eu continuo não, vai ficar a Ana então tá mas eu posso continuar também não, fica à vontade gente, muito obrigado vamos para a próxima então para a gente dar andamento vamos tirar uma foto então você tem um observatório de mudanças climáticas a gente tem um observatório o que eu estou fazendo a Ana Luiz a Ana a Ana Luiz a Ana e a Virginia a Virginia a Totti não sei se elas estão olhando esses casos internacionais a gente pode falar com elas Obrigada. 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 Boa tarde a todos. Daremos início, então, ao quarto painel, o último antes do encerramento. Que é a respeito de fluxo e regulamentação migratória no Brasil. Eu sou Ana Paula, sou integrante da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio. Advogada, com nove anos de experiência. E a minha área, na verdade, é em Direito Civil. Tenho mestrado em Direito Civil pela PUC-Rio, na parte de Responsabilidade Civil. E venho aqui hoje aprender um pouquinho com vocês sobre a regulamentação migratória. Ao meu lado, a Larissa Getirana, formada e mestre em Direito Internacional pela UERJ, Universidade do Estado aqui do Rio de Janeiro. E coordenadora de Proteção Legal da Pares Caritas, que é o Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio. E, na minha direita, a doutora Viviane de Souza Freitas, delegada de Imigração da Polícia Federal. E especialista em Investigação Criminal. Daremos início, então, com a fala da doutora Larissa. Bem-vinda e muito obrigada a ambas pela oportunidade de estarem aqui hoje, ao nosso lado. Obrigada, boa tarde. Queria saudar todas da mesa. A ideia é fazer uma fala introdutória sobre o tema de migração e refúgio no Brasil, regularização migratória. É um tema muito amplo. Então, acho que é só para a gente começar essa discussão. Vou passar aqui. Só para falar um pouco da instituição onde eu trabalho. Então, a Caritas atua desde 1976 na pauta de refúgio. E foi a primeira instituição da sociedade civil a apoiar o acolhimento de refugiados no Brasil. E, desde os anos 70, nós estamos fazendo esse trabalho no Rio de Janeiro, mas também em outros estados, enfim, com presença, especialmente em Brasília, para apoio em incidência política. Eu coordeno o setor de proteção legal, que é o setor jurídico da Caritas, desde 2019. E aí, como eu falei, uma fala introdutória para a gente começar a se situar no tema. Eu trouxe as principais leis, decreto, que vai tratar do tema de refúgio e migração. Então, a primeira, por ordem cronológica, é a Lei 9474, de 97, que é o Estatuto do Refugiado aqui no Brasil. E vai trazer as principais diretrizes, direitos e deveres dos refugiados no país. Em seguida, nós temos a Lei de Migração, que é uma lei considerada recente, de 2017. E a gente vai falar um pouco mais sobre ela a seguir. E o Decreto 9199, que é o decreto que vai regulamentar a lei. E aí, só um detalhe, o decreto, ele, em alguns pontos, ele acaba indo contra determinações da lei. Então, uma demanda, especialmente da comunidade migrante, é que esses pontos sejam revistos e o decreto seja revisado. No final desse ano, nós vamos ter, agora em novembro, a Conferência Nacional de Migração. E essa é uma das pautas que, pelo que a gente tem percebido nas conferências estaduais, locais, será levada à Conferência Municipal a necessidade de revisão do decreto nos pontos em que ele diverge da lei de migração. E aí, trazendo os conceitos, migrantes, de acordo com a OIM, com a Organização Internacional para as Migrações, é um conceito, assim, bem amplo, que vai incluir qualquer pessoa que se desloca ali do seu local de residência habitual, da sua cidade de nascimento. E aí, esse deslocamento, ele pode ser interno. Então, eu posso estar hoje no Rio de Janeiro e amanhã decidir para fazer doutorado em São Paulo. Então, eu sou considerada uma migrante interna. Mas, se você atravessa fronteiras internacionais, passa a ser um migrante internacional. E essa migração, ela pode ser tanto temporária quanto definitiva. Seguindo, nós também temos o conceito de apátrida. É plasmado na Convenção da ONU de 1954. E apátrida são pessoas que não têm nenhuma nacionalidade, não têm proteção de nenhum Estado Nacional. Nós temos aqui a figura da Mahamamo, que é uma apátrida que conseguiu, inclusive, a naturalização, a nacionalidade brasileira. Recentemente, acaba sendo um símbolo da patridia aqui no Brasil. E também do acolhimento da população apátrida no nosso país. E, sobre refugiados, nós temos o que a gente considera a definição clássica de refúgio, que é trazida pela Convenção de 1951 e que foi incorporada na Lei de Refúgio Brasileira. Então, são considerados refugiados pessoas que têm fundado o temor de perseguição por essas categorias. Então, raça, religião, nacionalidade, opinião política ou grupo social. E aí, um ponto é que essas categorias são categorias ali pós Segunda Guerra Mundial. Então, são consideradas categorias que, de alguma forma, não acompanharam os movimentos de deslocamento ou os motivos de deslocamento forçado no mundo. Não sei se é tão aberto assim, mas a gente pode ter exemplo de grupo social, a população que é perseguida por questões de gênero, sexualidade, a população LGBTQIA+. Mulheres também, em contexto, por exemplo, de risco de mutilação genital feminina, também são consideradas refugiadas e se encaixam nesse conceito de grupo social, que é o conceito mais amplo que nós temos dentro dessas cinco categorias. E aí, pensando que esse conceito não acompanha todo esse fluxo de deslocamentos forçados no mundo, a lei brasileira, a Lei 9474, vai incluir uma definição ampliada de refúgio que é baseada na Declaração de Cartagena de 1984. Essa daqui foi uma luta enorme, especialmente da sociedade civil. E aqui, eu não sei para quem conhece o tema, mas a gente tem o principal prêmio mundial de pessoas que lutam pelo direito dos refugiados. E esse ano foi contemplada uma brasileira, com o prêmio mundial, a irmã Rosita. E ela foi uma das pessoas que escreveu até o Papa para conseguir ampliar o direito, o conceito de refugiado no Brasil. Então, para além daquela definição clássica da Convenção de 1951, a gente também tem como motivo de refúgio a grave e generalizada e violação de direitos humanos no país de origem da pessoa. O Brasil, nesse momento, reconhece nacionais de seis países dentro dessa categoria, que são Síria, Afeganistão, Iraque, Venezuela, Mali, Burkina Faso. Existem outros países que estão sob análise do Comitê Nacional para os Refugiados, mas nós temos esses seis países até, salvo engano, o final de 2025. O que isso significa é que o processo, a gente vai falar sobre o processo, acaba sendo mais rápido porque é um critério objetivo de nacionalidade, e não um critério subjetivo de perseguição ou risco de perseguição. E os solicitantes de refúgio são pessoas que pediram o refúgio, mas o seu caso ainda está sendo analisado, no caso do Brasil, pelo Comitê Nacional para os Refugiados. Não sei se alguém tem ideia de quanto tempo pode demorar um processo de refúgio, ou seja, a resposta de um processo de refúgio. Anos, muitos anos. Então, a gente já lidou lá na Caritas com processos de sete anos, oito anos, a pessoa aguardando uma resposta definitiva do seu pedido de refúgio, enquanto isso ela é considerada um solicitante. E essas são algumas diretrizes e inovações da nova lei de migração. Então, anteriormente, a gente tinha uma lei de migração que havia sido promulgada no marco da ditadura militar e que via o imigrante como uma ameaça à segurança nacional, estrangeiro. Então, havia uma preocupação de manter aquela pessoa sob algum tipo de controle. E aí, em 2017, há uma mudança nesse paradigma e o migrante passa a ser visto pela legislação brasileira como um sujeito de direitos. E aí, o que isso significa? Que ela passa a ter um acesso pleno a direitos sem discriminação da condição migratória. No Brasil, não há criminalização da migração. Então, diferente de outros países, que você atravessar uma fronteira sem visto, irregularmente, pode levar você a passar um bom tempo em uma prisão. Isso não acontece no Brasil. Então, o simples fato de migrar não criminaliza uma pessoa aqui no país. Se alguém, por exemplo, sei lá assim, um cubano cruza a fronteira do Brasil com a Guiana e pede refúgio, esse refúgio vai ser aceito e ela não vai ser considerada uma criminosa por ter feito essa travessia. Além disso, nós temos a acolhida humanitária e a reunião familiar como ali base da lei. E aqui, a acolhida humanitária, não sei se alguém tem ideia de quais países têm residência humanitária no Brasil. Então, Haiti é um país que tem residência humanitária no Brasil. Ucrânia, Síria e Afeganistão. Então, são esses quatro países cujos nacionais têm direito a uma residência humanitária aqui. E, para os migrantes, também têm acesso em condição de igualdade a políticas públicas. Então, a assistência social, a saúde, a educação. Então, a gente provavelmente não vai ter tempo de detalhar quais são todos os direitos relacionados ao migrante. Mas, por exemplo, um migrante, um solicitante de refúgio, um refugiado, ele pode ir até o CRAS, fazer o Cade Único e receber Bolsa Família. Ou receber o BPC, se existe um migrante ali idoso que está vindo para o Brasil, ele tem direito a receber BPC, tem direito ao SUS, o SUS é universal. As crianças, elas podem ser matriculadas imediatamente nas escolas. O migrante tem acesso às universidades brasileiras. Então, é basicamente o mesmo rol de direitos que um brasileiro tem, com exceção, é claro, dos direitos políticos. Então, o migrante não pode votar nem ser votado por força da nossa Constituição. E, acho que fechando um pouco para o refúgio, de quais seriam os princípios basilares do sistema de proteção dos refugiados, a gente tem como primeira o princípio, o acesso ao procedimento de refúgio, ou seja, o direito de buscar e receber asilo. Isso está na nossa lei de migração e também na lei de refúgio de 1997. Esse direito tem sofrido algumas violações nos últimos tempos, na questão dos aeroportos, acho que para quem está acompanhando a situação do aeroporto de Guarulhos, ela acabou repercutindo em uma nota técnica do Ministério da Justiça que restringiu o acesso ao pedido de refúgio para passageiros em trânsito. Isso viola a nossa lei, viola a Convenção de 51 e as nossas leis. Além disso, um dos principais princípios do refugiado é o não-refulemã, ou seja, a não devolução. Solicitantes de refúgio e refugiados não podem ser devolvidos aos países ou aos locais onde elas sofram algum tipo de risco de perseguição. Além disso, não podem ser penalizados, como a gente disse, pelo ingresso ou pela permanência irregular. O que acontece muito é que as pessoas entram com muito medo e aí demoram, às vezes, um tempo para ir até a Polícia Federal fazer o seu pedido de refúgio e elas não podem ser penalizadas pela permanência no território irregularmente. Não discriminação, possibilidade de permanecer no território enquanto aguardam a decisão. A gente sabe, por exemplo, que agora no Reino Unido está se discutindo que os solicitantes de refúgio aguardem a decisão em Ruanda, então eles seriam deslocados do Reino Unido, ficariam em Ruanda aguardando a decisão. Aqui no Brasil isso não acontece, elas aguardam no território brasileiro com todos os direitos, podendo trabalhar, estudar e também direito a um devido processo em elegibilidade. Então, ampla defesa, contraditório, elas têm direito de explicar a sua história perante o governo brasileiro. Sobre o processo de refúgio, ele não requer nenhum documento de país de origem. Isso é bem diferente em relação a qualquer outro tipo de residência no Brasil, regularização migratória. Então, entende-se que um refugiado, por estar em um movimento de deslocamento forçado, pode, um, ter usado passaportes falsos para conseguir sair do seu país. A gente vê isso especialmente com perseguição política. Então, em muitos casos, se elas saem dos seus países com seus passaportes, elas vão ser naturalmente presas, então elas usam passaportes falsos para sair. Outras vezes, elas perdem documentos na travessia, então elas saem dos seus países, atravessam várias fronteiras terrestres e vão perdendo os documentos. E outras, elas só saem sem absolutamente nada. Acho que vou dar um exemplo de um caso com o qual ele dei, que era uma mulher cuja a vila foi tomada por um grupo bem conhecido ali no leste do Congo, que faz fronteira com Ruanda, Uganda. É uma região de muito conflito. E a vila onde ela morava foi atacada, incendiada, ela foi violada, seus filhos mortos, enfim, tudo isso. Então, a última coisa que alguém pensa em um momento desse é deixa eu pegar aqui meu passaporte, meu documento, minha carteira de eleitor, enfim. Ela só realmente fugiu, atravessou a fronteira e conseguiu embarcar em um navio clandestinamente. E foi assim que chegou ao Brasil. Então, ela chegou ao Brasil sem nenhum documento. E aí o que acontece é que durante o processo, o Conari faz entrevistas e vai verificar de outras formas a nacionalidade daquela pessoa. Então, vai perguntar questões geográficas do país, por onde ela atravessou fronteira, vai verificar questões de idioma, sotaque com outros nacionais. Para atestar ali a nacionalidade dela. Mas, se a pessoa tem documento, ela inclui no processo normal. O status é decidido pelo Conari, que é o Comitê Nacional para os Refugiados. Rapidamente, a composição do Conari também é super interessante. Mostra o quanto o Brasil é avançado no tema de refúgio. Por quê? Para além de representantes dos ministérios, de vários ministérios da Justiça, relações exteriores, educação, saúde, trabalho, etc. Nós também temos a presença da sociedade civil com voz e voto. O que realmente não tem, ou na época não tinha paralelo em outros países. Então, nesse momento, a sociedade civil é representada pela Caritas do Rio. Então, nós participamos das reuniões e recebemos os casos, com a suplência da Caritas de São Paulo. Mas também tem o MDH, que é uma outra organização como observadora. Também tem a presença da ONU, na figura do alto comissariado para refúgio, para refugiados. A ONU não tem voto, mas tem voz. E do sistema de justiça, nós temos a Defensoria Pública da União, que acaba fazendo a defesa dos casos. E o Ministério Público Federal sendo representado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. E aí, nesse momento, a representação da PFDC é do André de Carvalho Ramos e da DPU é do Gustavo Zorteia. E aí, em seguida, como eu disse, o processo pode demorar muitos anos para ser analisado. Esses são os estágios do processo de refúgio. Então, eles preenchem um formulário online, que nesse momento só está disponível em português. Na verdade, desde 2019 só está disponível em português. E quando se trata de imigrantes, isso se trata de um cerceamento de direitos. Seria interessante que tivesse, pelo menos, disponível espanhol, inglês, francês, mais alguns idiomas. Então, eles sempre precisam, se não são falantes nativos de português, de algum intérprete. E o formulário é longuíssimo, tem 13 páginas. Vai perguntar toda a vida da pessoa. Em seguida, eles vão até a Polícia Federal. E aí, a doutora Viviane vai falar um pouco desse processo. Para formalizar o pedido de refúgio e ter acesso à documentação. Em seguida, e se em seguida pode demorar anos, eles passam por uma entrevista do CONARE com o oficial do governo. E depois o pedido vai para a decisão na plenária. Em caso de negativa, pode ser feito um recurso no prazo de 15 dias. E aqui, para os casos que são de GGVDH, de Graves Neuralizadas à Violação de Direitos Humanos, como se trata de um critério objetivo, em geral, salvo algumas exceções, a entrevista é dispensada. Então, eles pulam da etapa do formulário direto para uma decisão, normalmente positiva, o que encurta bastante o processo de refúgio dessas nacionalidades. E aí, ao contrário, sobre residência, então a gente fala um pouco de refúgio, que tem um aspecto de proteção internacional, de perseguição. A residência é uma solicitação burocrática, de permissão para residir no Brasil. O Brasil tem uma tradição recente, diria, desde 2017 especialmente, de estabelecer várias residências temporárias de dois anos. e elas são transformadas em residências permanentes se a pessoa comprova meios de vida, subsistência aqui no Brasil. Então, a gente tem essa residência temporária, por exemplo, a residência de acordo do Mercosul, para nacionais do Mercosul. A residência de documentos é bem extensa, e aí a gente nem vai passar mais diferente do refúgio. Pode ser sem nenhum documento. Aqui ela precisa apresentar muitos documentos, às vezes incluindo antecedentes criminais do país de origem. A concessão, ela é imediata na Polícia Federal, na unidade da polícia. E o RNM, ele é emitido, que é o documento de registro nacional migratório, que eu acho que é o próximo slide. Então, essas são as fotos dos documentos dos migrantes. A primeira, a gente tem o protocolo de pedido de refúgio, que é do solicitante. Em seguida, o RNM vermelho, o documento provisório de RNM, que também é o documento do solicitante. Eles têm ali, o protocolo tem validade de um ano, e tem que ser renovado todo ano até o final do processo. E, por fim, para os refugiados reconhecidos, eles têm uma residência permanente e recebem o RNM, que é o documento padrão, eu diria, para migrantes, desde, sei lá, o CEO da L'Oreal até um refugiado, vai ter o RNM, é o RG do migrante. E aí eu coloquei ali só o exemplo do RNM antigo, que era chamado de RNE, que era laranja, e o modelo atual é azul. Sobre números, porque estou quase terminando. Sobre números, acho que só para trazer um panorama de refúgio, de migração, em 2023, esse é um relatório do Acnur, a gente tinha 43, um pouco mais de 43 milhões de refugiados no mundo, e os principais países de origem eram Afeganistão, Síria, Ucrânia, Venezuela e Sudão do Sul, e os principais países de acolhida, Irã, Turquia, Colômbia, Alemanha e Paquistão. E aí isso muda aquela questão de que está todo mundo indo para a Europa em barcos, ou de que está todo mundo atravessando a fronteira dos Estados Unidos. Na verdade, o deslocamento forçado, em geral, é para o país vizinho. Então, os afegãos, eles vão para um país que faz fronteira, Irã, eles estão em um movimento de deslocamento forçado. Os venezuelanos, eles estão em geral na Colômbia, e não na Espanha, e não em Miami. Os sírios estão na Turquia, no Líbano, enfim, nos países vizinhos. Então, isso muda um pouco essa percepção de que todo mundo está tentando ir para a Europa. Na verdade, a maioria das pessoas estão nos países próximos, porque é um movimento não planejado, mas forçado de deslocamento. No Brasil, em 2023, foram feitas aproximadamente 60 mil solicitações de refúgio, e os principais países de origem dos solicitantes são o Venezuela, mais uma vez, é um país vizinho, Cuba, um país mais próximo, embora não vizinho, Angola, que é historicamente ligado ao Brasil, especialmente por questões de colonização, Vietnã e Colômbia. E aqui também, para mudar um pouco a percepção de que a gente pode mandar embora todos os migrantes estrangeiros, e eles afogam os nossos serviços, se a gente trocasse e mandasse todos os migrantes embora, e os brasileiros que estão fora retornassem, a gente teria esse déficit de, sei lá, 3 milhões, porque a gente tem 1 milhão e meio de migrantes aqui, e 4 milhões e meio de brasileiros fora do país. Eu vou passar, eu acho que esse é o último slide. E aí, sobre direitos, os migrantes, eles têm direito à documentação, então, identidade, CPF, carteira de trabalho, os refugiados têm direito até a um passaporte brasileiro, que é um passaporte brasileiro para estrangeiros, porque entende-se que eles, em geral, não querem ter contato com suas embaixadas, consulados têm direito a trabalhar a livre circulação dentro do território nacional e a políticas públicas, que aí, se vocês quiserem, a gente detalha mais à frente. E é isso. Obrigada. Bom, então, após essa verdadeira aula de direitos dos refugiados, eu passo a palavra agora à doutora Viviane de Souza Freitas, da Polícia Federal. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite. Vou continuar um pouco a exposição da doutora Larissa, que já fez, assim, parte do meu trabalho em expor as carteiras. Enfim, a minha participação aqui hoje vai ser mais voltada para esse assunto de regularização migratória dos solicitantes de refúgio. O escopo da apresentação dela foi esse. Eu costumo sempre tentar conversar com as pessoas e tentar fazê-las entender que a nossa atribuição na Polícia Federal, não só como órgão de segurança pública, é um órgão que também presta um serviço público. Então, pela Polícia Federal, nós também resgatamos a dignidade de muitas pessoas. Dentre essas pessoas, no local onde eu trabalho, a gente tem os estrangeiros solicitantes de refúgio. O refúgio é um direito internacional, universal, como foi dito, o estrangeiro pode comparecer na unidade da Polícia Federal, inclusive sem documento. Acontece justamente essa migração, esse fluxo forçado, muitas das vezes sai correndo, pode estar portando um documento falso, isso já aconteceu, chegar às vezes depois na delegacia e falar, olha, a minha real identidade é essa. Na realidade, eu ingressei no território com tal documento. E a gente, nesse interim, do atendimento ao solicitante de refúgio, é muito importante que todos tenham a consciência de que, para esse direito ser efetivo, nós precisamos caminhar por algumas etapas. Dentre elas, é você receber o solicitante na Polícia Federal, ele poder solicitar, e também que quem está ao lado deles e quem possa contribuir no auxílio para preencher o CIS-CONARE, enfim, que tenha a noção e a consciência de que o CONARE, que é o responsável pela análise e deferimento, deixa eu só fazer um adendo aqui, a Polícia Federal é responsável pelo recebimento, ela processa a solicitação de refúgio no CIS-CONARE, mas essa análise cabe ao CONARE. Então, o CONARE, ele está com muito volume de solicitações de refúgio. Então, a gente precisa que tenha essa consciência, nesse caminhar, de que, para a gente ser efetivo, na concessão desse refúgio, como foi dito, às vezes o solicitante fica anos esperando uma análise, a gente precisa que o estrangeiro e quem está junto dele, e também nós, dos órgãos que participam, a sociedade civil, possa orientar o caminho adequado da regularização migratória. Muitas das vezes, aquele estrangeiro, ele é um argentino, ele tem outra nacionalidade, ele pode fazer uso de outro instrumento de regularidade migratória. E o que acontece é que, às vezes, por querer fazer uma coisa mais rápida, a gente tem visto alguns casos do estrangeiro solicitar, podendo fazer uso dos outros instrumentos de regularidade migratória, e fazer a solicitação do refúgio, quando dele não necessita. E isso também é uma violação do direito de refúgio. Porque a gente vê, eu já ouvi pessoas, na época que ainda a gente fazia oitiva, em declarações, como já evoluímos, hoje basta preencher, antigamente você tinha que fazer um termo de declaração. Coisas gravíssimas, de você ficar impactado, da mulher te contar a história dela, e você falar, meu Deus, o que é isso? Por que eu estou reclamando que eu não dormi de noite, porque minha filha foi para a minha cama? Que é a minha reclamação. Você chora, você fica... Eu, até hoje, eu fico emocionada quando eu falo. Então, a doutora Larissa deve saber, eu, às vezes, fico brava quando eu me deparo com pessoas que atrapalham o fluxo do pedido de refúgio. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência que o refúgio, ele é um direito, ele precisa ser resguardado, e para ser efetivado, precisamos ter consciência. Nós, como operadores do direito, a gente que trabalha na Polícia Federal, as pessoas que trabalham nos demais órgãos, seja Ministério Público, Defensoria, porque, de fato, a gente tem essa problemática que impacta o Conari na hora de deliberar. Então, uma pessoa vai solicitar o refúgio, ela, de fato, necessita dessa proteção, muitas das vezes fica anos aguardando, porque tem um volume de outras pessoas, de outras nacionalidades, que pedem porque não querem pagar uma taxa, muitas das vezes, porque não querem apresentar, não tem uma união estável, ou um casamento, ou não tem um documento comprobatório para fazer aquela regularização migratória. Então, é importante que... E aí a gente tem esse olhar atento, porque a gente quer viabilizar a dignidade, a gente quer resgatar a dignidade das pessoas. Eu já fiz muito isso, eu fico muito grata. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse olhar apurado, e a gente fica, às vezes, chateado quando vê o outro que não tem direito ocupar ali o numerozinho daquele que precisa. Essa parte que a doutora Larissa comentou de Guarulhos, eu não tenho muitos dados efetivos. Os dados que eu disponho, houve até uma decisão judicial ontem, porque está tendo uma... Aqueles estrangeiros que chegam a Guarulhos, eles estão... O posicionamento agora, que caso eles não estivessem com o destino final Brasil, mas com outro destino, só como trânsito, eles não poderiam solicitar esse refúgio. E foi feito um levantamento, lá em Guarulhos realmente é um ponto que tem muita solicitação. Em um ano e meio, teve 9 mil solicitações de refúgio. E eu até, por acaso, aqui ela citou, e a gente teve um documento da Polícia Federal que cita que 70% dessa solicitação de refúgio, os requerentes serão de três nacionalidades, Índia, Vietnã e Nepal. Então, tem isso. E grande parte não se encontra mais no país e também não voltou para se regularizar. 262 pessoas estavam com CPF só. 3,15 no total. Então, se você for fazer um comparativo, tem que ter essa reflexão também do que, de fato, está acontecendo lá. Volto a dizer, não posso me manifestar, não cabe a mim, estou aqui para contribuir. A gente é parceira nos mutirões da vida. Mas é importante também, porque a gente fica brincando, a Polícia Federal só apanha, só apanha, né? Mas a gente está ali como órgão de segurança pública e estamos como garantidor dos direitos. Eu trouxe um documento de viagem até para ilustrar que esse aqui é o passaporte amarelo. E ela falou, eu achei legal trazer, eu estava mostrando para a minha filha, porque, inclusive, assim, o meu é mais um bate-papo, tá? Porque ela já deu aula, né? Eu não vou ficar com o slide. Como eu disse anteriormente, a gente tem essa preocupação. Eu li para ela um livro daquela... A Menina que Abraçava o Vento. Não sei se vocês já leram. É um livro incrível para criança que conta, de fato, a história de uma menininha que o pai está fora, né? E ela teria conseguido vir para cá com a mãe, largou tudo em casa. E isso é o retrato do que a gente quer que as pessoas tenham conhecimento, do que a gente quer proteger, do que a gente quer acolher. E tanto queremos que... Eu li esse livro para a minha filha e eu fico mostrando para ela essa realidade, porque eu acho que a gente é formador de conhecimento, a gente está tentando criar as pessoas para tornar o mundo melhor. E aí eu mostrei para ela hoje cedo os passaportes. Eu quero levar para a escola. Eu falei, gente, eu vou lá hoje falar. Eu queria, não sei se vocês quiserem olhar. Esse é o passaporte para estrangeiro. É o passaporte que a gente também, lá na Delegacia de Imigração, a gente pede para o refugiado. O refugiado, ele recebe a nossa proteção e ele também pode solicitar um documento de viagem. Ele tem um procedimento de autorização, tem uma restrição, é claro, ele não vai... Ele pediu o refúgio, ele quer ser protegido. Então, como ela bem disse, essa questão de fazer contato com o consulado, o país dele, como é que se eu pedir refúgio, como é que eu vou... Então, tem esse documento de viagem, não sei se vocês quiserem, quer passar para eles verem, não sei se tiver interesse. Então, a gente está ali nessas duas esferas, lá na Polícia Federal. A gente faz lá na Delegacia de Imigração, tanto esse recebimento da solicitação de refúgio, esse processamento, só para esclarecer, não pensem que a demora deve ser atribuída à Polícia Federal. Nós ali trabalhamos com muita eficiência, não é verdade? Não recebi elogio, doutora Larissa, deveria ter sido elogido. É verdade. Estamos ali sempre imbuídos no propósito de atender o cidadão, atender o solicitante de refúgio, atender também o brasileiro, é claro, atender o estrangeiro, regularizar. Um dos princípios da nova lei é a regularização migratória. Mas é claro que nós temos esse olhar de cuidado, porque a gente não quer que o Instituto do Refúgio seja utilizado de forma inadequada. Então, eu peço essa atenção, essa reflexão, porque não adianta vir 10 mil pessoas a soberbarem, às vezes, até a Cáritas. Você sabe disso. Recentemente, a gente teve um caso de uma situação de um clandestino, eu nem sei se ele está aqui ainda no Brasil, enfim, que é de uma nacionalidade que não se enquadra nos requisitos da Lei 9474. não se enquadra, mas se solicita, e isso é uma... isso prejudica o bom andamento do serviço. Então, a gente roga para que todos tenham essa consciência de... estamos dispostos, estamos querendo trabalhar em parceria, mas precisamos também que os estrangeiros tenham essa noção de que, caso eu, Argentina, que estou aqui para passear, para badalar, ocupe uma vaga na agenda para solicitar um refúgio, eu vou estar ocupando um lugar de um outro estrangeiro que, de fato, está necessitando. E, muitas das vezes, às vezes, não consegue. porque não está com... não teve a Defensoria Pública para ajudar, não teve a Cáritas, não teve... Enfim, né? E a nossa parte lá está super em dia, me manifesto aqui pelo Rio de Janeiro, está muito em dia. Eu fico brincando que lá, se não tiver o chicote... Então, assim, uma regra que a gente... que eu sempre passo para os colegas lá é que vamos atender o cidadão, não pode ter reclamação de falta de atendimento. E eu acho que a gente tem atingido o nosso escopo. Também tem um dado que eu queria falar. A Polícia Federal também integra o CONARE, não só os outros órgãos, mas a Polícia Federal também integra o CONARE. não vou polemizar aqui as outras questões, né? A gente tem uma... só um adendo que eu não sei como é que isso fica, mas a Lei 9474 também traz a possibilidade de não ser beneficiado do Instituto do Refúgio, aquela pessoa que é considerada perigosa. Hoje em dia, a gente tem uma portaria, 770, que vem trazendo tráfico de drogas. Existem alguns crimes que são praticados pelas pessoas e que, com base nessa portaria, atrelado a... eu acho que é o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 9474. Eu, depois do Covid, da maternidade, não me peça boa memória, não lembro de nada. Mas eu acho que é. Conjugado com a portaria, existe essa possibilidade do estrangeiro não ser beneficiado do refúgio, né? E até tem uma certa... é lógica, né? Porque é considerado uma pessoa perigosa para o país, praticou determinadas condutas arroladas naquela portaria e, então, ele não se beneficia. O artigo 3º fala da exclusão do refúgio. A gente não analisa essa exclusão, a gente não... a gente não faz uma análise de, como se eu posso dizer, de requisito de admissibilidade. Eu não vou chegar ali e, ah, você veio solicitar o refúgio, deixa eu ver aqui se eu vou processar. Não. A Polícia Federal, ela não faz análise de admissibilidade, salvo essa questão pontual agora de Guarulhos, que eu, né, não posso... não tenho como me manifestar num trabalho no aeroporto de Guarulhos. E, então, a gente recebe esse pedido. Muitas das vezes, a gente deixa de efetivar uma medida de retirada compulsória, que, às vezes, a gente vê muita confusão. isso daí dá até assunto de uma aula, né, porque eu recebo vários documentos de vários órgãos que as pessoas ainda não sabem a diferença entre deportação, expulsão, repatriação, extradição. Confundem tudo. A expulsão, basicamente, é quando a pessoa praticou um crime, foi condenada, respondeu a inquérito policial de expulsão e vai ter... vai ser decretada pelo Ministério da Justiça e vai ser expulsa. A deportação, ela está irregular. às vezes, acontece do estrangeiro, estando irregular, ele solicita o refúgio. Ele solicitando refúgio, a partir dessa solicitação, em tese, ele não pode ser sujeito de retirada compulsória até a análise desse pedido de refúgio, que vai até a fase recursal, inclusive. tem a repatriação, que, às vezes, também a gente tem uma situação específica aqui no Rio de Janeiro, que é o porto, de recebermos clandestinos, às vezes, escondidos no navio. E também temos... Alguns querem ficar para se regularizar. Outros vêm e acabam fazendo essa vinda para cá como uma forma de tentar conseguir alguma coisa, ficar aqui, mas não é o interesse desse estrangeiro ficar no país. Então, às vezes, ele solicita refúgio, às vezes, às vezes, não. E, nesse caso, ele é inadmitido, e ele fica no país como se fosse uma ficção, porque essa é a diferença da deportação e da repatriação. A deportação, ele está no país. Houve um ingresso. A repatriação, ele não estaria. No porto, não tem aquela área do aeroporto. Fica aqui, escondidinho aqui, fica aqui esperando. Não. Então, ele entra no país. mas, formalmente, ele não ingressou, ele vai ser repatriado. A extradição já é outra situação. Então, é importante a gente falar, porque tem essa confusão de o poder judiciário, sempre se confunde. Eu recebo vários ofícios, às vezes, olha, determina a expulsão. Eu falo, não tem que passar pelo Ministério da Justiça, não pode ser uma determinação judicial. E o refúgio também tem uma previsão na Lei 9474, tem até uma diferenciação que pode evitar o processo de expulsão, mas a Lei 9474, ela utiliza a nomenclatura refugiado para expulsão. Então, na literalidade daquele artigo, ela diz que o refugiado não seria expulso. Já no artigo da extradição, ela cita o solicitante. Então, tem uma diferença de nomenclatura, que também é tema para outros debates que, às vezes, eventualmente, a gente pode utilizar isso como argumento quando a pessoa está no país há anos, praticou tráfico de drogas, já foi condenada, na hora de embarcar, eu quero solicitar refúgio. Aí é brincadeira, aí complica um pouco, porque é a tal da banalização, nunca pedi, agora eu peço. É um outro lado que eu acho importante a gente trazer da nossa dinâmica. Você já está olhando para mim, e já sei que eu estou tentando falar pouco, assim. Acho que é basicamente isso, se vocês, não sei, a mediadora aqui vai, se houver tempo para perguntas, se a doutora Larissa quiser falar alguma coisa, enfim. Estamos à disposição lá para atender os estrangeiros, não é, Lina? Lina. Pois é, agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição, qualquer dúvida, perguntem, ou podem também fazer perguntas diretamente lá. Estamos localizados no aeroporto Santos Dumont. Obrigada. 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 Muito obrigada, doutora Viviane. Outra aula aqui foi muito importante porque as duas falas se complementaram. A doutora Larissa trouxe vários aspectos dos direitos dos refugiados aqui no Brasil por uma perspectiva de como a nossa lei ela é até, de certa forma, vanguardista em relação aos direitos comparados com outros países. A gente vem avançando apesar de ainda ter outros problemas práticos como a questão do formulário que só está em português, enfim. E em complemento a doutora Viviane também trouxe os aspectos dos desafios do dia a dia, de como nem sempre é uma questão fácil que os procedimentos precisam ser seguidos de forma que os direitos consigam ser efetivamente implementados e todos os direitos reconhecidos na lei consigam ser de fato ter os seus efeitos para aqueles que precisam. Então gostaria muito de agradecer a ambas e abrir para eventuais perguntas. e a gente tem poucos minutinhos. Certo, Tuani? Alguém tem alguma pergunta? Pode falar, por favor. Eu acho que... É mais uma dúvida mesmo para a doutora Viviane. Quando passou aqui o passaporte amarelinho, ali estava escrito cidadania e ele estava escrito brasileira. Aqui ali é só um modelo. Isso que eu queria falar, eu lembrei agora, é um outro detalhe também. Ele é válido, o passaporte para estrangeiro é só para ver, ele é amarelinho, não é só para diferenciar do nosso passaporte, que ele é azul. Ou azul escuro, que é o passaporte comum, válido por 10 anos, ou aquele azul clarinho que é o de emergência para os esquecidos, né? Que vão viajar e chega na hora e não tem passaporte. Esse passaporte é o amarelo, ele tem um prazo de validade diferenciado, o refugiado, ele obtém esse documento, faz a viagem e ele, inclusive, é recolhido por ocasião do retorno. Ele não... É porque é um modelinho só. Isso daí a gente pegou esses passaportes para apresentar para os consulados, para... Eu tenho até vários outros modelos para conversar com os outros consulados e apresentar, mas eu achei interessante trazer para... Para ver que, né? Existe um documento de viagem para o refugiado. Então, ele é válido por dois anos, o nosso comum é válido por 10 anos. Salvo de criança, né? Que é menor. E... Não dá nacionalidade. É uma regularização migratória. Ele é... Ele está regular no país. Como bem disse a doutora Larissa, ele... O refugiado, ele pode usufruir de todos os direitos, inclusive apenas com aquele certificado provisório de registro migratório. Eu já tive problemas, assim, do refugiado chegar. Eu não estou conseguindo ser contratado no solicitante de refúgio. Não estou conseguindo ser contratado no posto de gasolina porque não aceitam. Você deve passar por muito problema, sim. Aí eu liguei para o posto de gasolina. Meu filho, você tem que atender, tem que receber, ele pode contratar porque é um documento de identidade do solicitante. Mas quando ele tem um passaporte, além, né, algo além. Além da carteira, ele pode também ter esse documento de viagem e viajar. Mas isso não dá nacionalidade. Não, foi só uma dúvida mesmo porque ele estava escrito brasileiro. Não tem um processo ainda. É que é um modelinho. A foto é de um colega lá da casa da... É tudo fake, né? Ok, muito obrigada. É só para... Muito obrigada. Obrigada. Grave e generalizada violação, né? E de residência humanitária, foi isso? Que eu, inclusive, conheci, eu acho que já está ultrapassado o termo como visto humanitário, acho que é mais ou menos a mesma coisa. e eu fiquei um pouco curioso para entender o que justifica, talvez, a classificação de uma situação em uma dessas categorias ou na outra. O Haiti, por exemplo, eu acho que decorre lá daquele terremoto, por exemplo, que teve há muito tempo. E o que justificaria, talvez, a manutenção até hoje disso? Então, compreender um pouco melhor, assim, também como é esse procedimento, né? Se tem uma formalização, uma lista clara ali de quais países vão estar enquadrados cada uma dessas categorias e se tem, por exemplo, alguma previsão de atualização, de mudar a situação, o país ser retirado, por exemplo, como que é o acréscimo de novos, por aí. Obrigada. Então, é uma pergunta complexa porque, bem, o refúgio, ele é uma proteção internacional, então, o Brasil assume o compromisso diante de órgãos da ONU, etc. Então, a proteção por grave generalizada à violação de direitos humanos, eu diria que tem um plus de proteção em relação à residência humanitária, que é uma decisão deliberada do governo brasileiro e não está vinculado a nenhum outro órgão, então o Brasil não tem que responder perante nenhum outro órgão por conceder a residência humanitária. Sobre essa divisão, ela acaba sendo, muitas vezes, uma divisão política. A gente tem, por exemplo, a Síria, que está nas duas categorias, então, a Síria, os sírios podem escolher a residência humanitária ou fazer um pedido de refúgio e serem reconhecidos como refugiados. Outros países, então, Haiti, na ocasião do terremoto, a entrada dos haitianos ali pela fronteira, acho que, se não me engano, foi a fronteira no Acre, depois colocaram todo mundo no ônibus para São Paulo. O governo brasileiro se viu diante de uma situação de ter muitos, muitos haitianos aqui. O que a gente faz? A gente precisa regularizar. Naquele momento, e aí teve até a discussão do painel anterior, nem se pensava, ou se pensava de forma muito incipiente em conceder refúgio por uma questão de desastre ambiental. Então, não havia, de acordo com o entendimento da época, uma violação geral de direitos humanos, mas uma consequência de um desastre ambiental e aí o que isso gerou no país. E aí a alternativa foi, bem, eles não se enquadram na definição de refúgio, clássica, entendemos que também não na ampliada, vamos pensar em uma outra forma, mas ao mesmo tempo não seria uma residência simples, porque o deslocamento é forçado. E aí criou-se essa categoria de residência humanitária que foi consolidada na lei de imigração. Então, a lei de imigração tem a possibilidade de acolhida humanitária. Nesse momento, como a lei é muito aberta, isso é uma ideia, ela, inclusive, traz a residência humanitária que os conceitos se mesclam. Então, a violação de direitos humanos é um dos motivos que daria aso à residência humanitária. mas você tem a grave dinamizade da violação de direitos humanos para alguns países e residência humanitária, não. Então, os conceitos, eles se confundem. A decisão de quem vai entrar em uma categoria ou outra acaba sendo uma decisão muitas vezes política mesmo. e uma diferença grande é que na acolhida humanitária, você falou de visto, a acolhida humanitária, ela é bifurcada em dois direitos, eu diria. Então, primeiro, é de visto humanitário e aí a pessoa consegue chegar no Brasil de forma regular e aí, chegando no Brasil, ela vai, na Polícia Federal, registrar esse visto e transformar em uma autorização de residência por acolhida humanitária, por razões humanitárias. De outra forma, o refúgio não tem nenhum visto atrelado a ele. Então, se você tem o nacional do Mali, de Burkina Faso, que está ali no rol de violação de direitos humanos, eles não têm um visto. Então, eles teriam que chegar no Brasil com o visto de turista, em navios, enfim, aí a forma de entrada vai ser variada e aí, chegando aqui, elas pedem o refúgio, porque o refúgio, né, requer que você esteja fora do território. Então, resumindo, as categorias são muito parecidas em termos de o fundo, né, o conceito de fundo, então, tem a ver com violações de direitos humanos, a decisão entre um país e outro estar em uma categoria e não estar na outra acaba sendo política e a diferença de direitos é que a residência humanitária vai ter um visto humanitário atrelado que permite que essa chegada da pessoa seja mais segura e que ela não tenha que atravessar ali meios mais difíceis para conseguir ingressar no Brasil. E, por fim, sobre a atualização da lista, assim, pensando no Conari, essas discussões, elas sempre são levadas ao comitê e aí pode ser levada pela sociedade civil, pela DPU, pelos ministérios, pela polícia, do comitê-los, então qualquer membro pode dizer, bem, acho que vale a pena pensar na situação do Sudão do Sul, por que a gente não verifica a possibilidade de conceder refúgio por GGBDH para os nacionais desse país? E aí vai se construindo, acho que há muitas mãos, um documento e aí isso vai passando para o aval de todo o comitê. Então, no início do ano passado, por exemplo, houve uma discussão muito ampla, inclusive com a participação da OEA, que foi convidada excepcionalmente para uma reunião, para se falar da situação do Haiti, ou seja, inicialmente era uma questão de terremoto, mas a gente não tem hoje só um desastre ambiental, a gente tem uma falência de órgãos, de instituições, etc. Então, é um dos países que está em discussão para entrar na categoria de GGBDH, que, como eu disse, por ter compromisso internacional, acaba tendo uma proteção maior do que a residência humanitária. espero ter respondido tudo. Gente, infelizmente, por causa da hora, a gente não vai poder continuar com perguntas, mas ambas, eu acredito, que estarão disponíveis para eventuais perguntas depois do evento. Vou proceder com a entrega dos certificados e, Tuani, como a gente faz para o encerramento? Você dá sequência? Tô. Acho que a gente pode declarar já encerrado o evento. muito obrigada pela presença de todos, dos consulados, dos alunos, das faculdades, a todos que estão aqui presentes, realmente muito obrigado e até o próximo ano. Todo ano temos um seminário anual e espero ver todos novamente, gente. obrigada, viu? Obrigado.